Diabetes é uma doença crônica, uma doença conhecida milhares de anos antes de Cristo e que é muito importante hoje no mundo moderno, porque com o aumento da idade das pessoas, a longevidade no caso, nós estamos vivendo muito mais hoje, o número de diabetes aumentou muito. O diabetes do adulto, que é o mais comum, que acontece em 40, 80%, acima de 40 anos, 35 anos, com esse aumento da idade é importante. O diabetes, ele tem complicações que nós devemos saber. Tem dois pontos. O diabetes que não controla a doença tem complicações importantes, vamos saber quais. E também a pessoa tem que saber que o diabetes que controla bem não tem complicações, ou raramente as tem. Então isso é importante saber, porque vale a pena você fazer o sacrifício. Então, quais seriam as complicações mais importantes do diabetes? Nós temos complicações agudas e complicações crônicas. Complicações agudas. Quando o diabetes está descontrolado, você tem uma fraqueza fantástica, você se sente astênico. É quase uma depressão, até corrobora uma depressão. Você não pode levantar, você não tem ânimo para isso. O diabetes faz infecções também, muito facilmente, quando ele está com açúcar elevado. Infecção de pele, infecção no pênis, infecção na vagina na mulher, como corrimento. As complicações crônicas, elas geralmente acometem o olho, a visão. A maior causa de cegueira, quanto é o maior causa do diabetes. A maior causa de deficiência renal, disputando com hipertensão, é o diabetes. A maior causa de aputação de membros, é o diabetes. O diabetes infarta. Mais do que o paciente não-diabético, mesmo com colesterol normal, três, quatro vezes mais. Então, você tem uma ideia, quando eu vou traçar o perfil de um paciente, o risco que ele teve a doença, se ele é diabético, é alto risco. Então, são inúmeras complicações. Pega a visão, pega o vascular, que é a amputação, e pega também o rim. E mais o nervo, né? Nós sabemos que a neuropatia diabética, a dor nos membros, é incrivelmente elevada nesse paciente e traz muito incômodo, muita sequela. Uma neuropatia, né? Tudo bem. O que fazer para evitar essas complicações? De uma maneira geral, vou citar, porque não vai exatamente falar desse modo, controlar melhor a doença. Como é que você controla melhor a doença? Você tem que ter um processo mais ou menos educativo. Você tem que procurar conhecer sobre a doença, você tem que ir ao médico, você tem que voltar periodicamente, três, quatro ou seis meses, de acordo com a sua necessidade estipulada. Fazendo a dieta, usando um remédio adequado, você se controla. Ainda pouco eu via, conversando com a atendida de enfermagem aqui, ela está usando um remédio super caro para o diabetes, se não está controlado. Por quê? Forteira social, o remédio é um remédio baratinho que atua em outro ponto. Então é preciso que a pessoa tome o remédio adequado, para ter um bom controle.